Oi gente, nesse vídeo vou mostrar as 10 suculentas do mês de julho. Bom, bora lá né, hoje dia 31 de julho, domingão, separei aqui 10 suculentas para mostrar para vocês, esse vai ser um vídeo mais rapidinho, vou falar rapidamente sobre cada suculenta, vocês vão ver que algumas suculentas estão com água no miolo, porque choveu por aqui esses dias, então tem várias suculentas com água no miolo ainda, a maioria das suculentas tomaram chuva, mas bora lá já para a primeira suculenta que é a Graptoveriopalina, sendo mais precisa né, as opalinas desse arranjo aqui, que estão muito bonitas, eu tô gostando muito de como elas estão ficando, principalmente essa opalina aqui desse canto, que é a que toma mais sol né, ela tá um pouquinho mais compacta, tá com um formato mais bonito, mas essa outra também tá bem bonita, até peguei aqui para comparar, uma outra opalina que eu tenho, que toma um pouquinho mais de sol né, que eu rego ela um pouco menos, tá aí no vasinho de barro, tá mais estressadinha, não sei se dá para vocês terem noção, mas essas do arranjo estão bem maiores né, com as folhas mais gordinhas, mas elas estão plantadas aqui há mais tempo também né, quase um ano. As suculentas desse arranjo no geral estão bem bonitas né, mas eu escolhi para esse top 10 as opalinas, então elas foram as primeiras suculentas. E a próxima suculenta é a Equeveria Fantastic Fountain, essa Equeveria Fantastic Fountain aqui, que é a que fica no tempo, toma bastante sol, tomou chuvinha né, também esses dias, então também estava aí com água no miolo, ela está plantada nesse vasinho número 11 de plástico, e eu estou adorando o formato que ela está ficando né, que é característico mesmo da Fantastic Fountain, fica com as folhinhas mais arqueadas assim, fica muito bonitinho, e essa daqui né, depois de meses, finalmente está ficando assim. Já falei aqui várias vezes no canal né, que eu gosto muito dessa suculenta, eu acho ela muito bonita, acho ela de super fácil de cultivo, muito fácil de fazer mudinhas, e não tinha como não mostrar essa mudinha de Fantastic Fountain nesse top 10, então mais uma suculenta Equeveria Fantastic Fountain, apesar de que só dessa estante aqui onde ela fica, teriam mais algumas suculentas para mostrar, uma delas com certeza seria esse Mendonzá aqui, que também está uma gracinha, está cheio de hastes florais, mas e bora lá para a próxima suculenta, que é a Equeveria Crispate Beauty, que é uma suculenta que está ficando bonitinha de novo, eu mostrei que ela em algum desses últimos vídeos de top 10, mas ela não estava tão bonitinha assim, não estava com as folhas cheinhas de babado né, que nem é característico da Crispate, porque ela não estava tomando tanto sol, o local que ela estava, estava batendo mais sombra né, então ela estava mais só na claridade, mas agora voltou a bater sol aqui onde ela está, e ela está ficando muito bonita, muito bonita mesmo, então a Equeveria Crispate Beauty, terceira suculenta aqui desse top 10, e a próxima, olha só, uma que eu ainda não lembro de ter mostrado nesses vídeos de top 10, mas é a Equeveria Decora, eu tenho duas na verdade né, tenho duas mudinhas de Equeveria Decora, mas eu acho que essa daqui é a que está mais bonitinha, essa é a mudinha menor que eu tenho né, essa aqui foi a minha primeira Equeveria Decora, e ela está bonita, mas eu não acho que ela está tão bonita, quanto essa outra mudinha aqui, assim mais na sombra, dá até para ver melhor a variegação dela né, que está bem bonitinha, elas estão tomando um pouquinho mais de sol agora, e elas estão gostando, então a Equeveria Decora foi mais uma suculenta, próximo ao tá aqui nas latinhas, que eu estou adorando esse cantinho das latinhas, e é a Graptoveria Super Primavera, outra suculenta que também apareceu no último vídeo de top 10, mas ela está muito bonitinha, está muito fofa, continua né, muito bonitinha, inclusive do mês passado para cá apareceu essa folhinha aí no miolo dela, com um formato diferente né, parece um trompete, eu até pensei que fosse ser um haste floral ali pertinho do miolo, mas não, só nasceu uma folhinha diferente mesmo, já faz um tempo que eu falo que eu tenho que replantar essa suculenta né, mas eu estou realmente sem coragem de mexer nela, porque ela está muito bonitinha nessa lata, e eu até gravei comparando para vocês a diferença dessa mudinha da latinha, para algumas outras mudinhas que eu tenho por aqui né, tem esse caule aí de Graptoveria Super Primavera, que é na verdade o caule dessa mudinha da lata, que está cheio de mudinhas, essas mudinhas estão bem gordinhas, mas quando eu comprei a minha Super Primavera, ela não estava com as folhinhas tão gordinhas desse jeito né, para vocês verem aí ó, tem uma mudinha feita por corte, que foi recém plantada aqui nesse vazinho né, então ela está enraizando agora, está se hidratando agora, dá para ver né, que ela não está com as folhas tão gordinhas assim, olhando assim nem parece a mesma suculenta né, mas é, e eu imagino a minha da latinha coloridinha desse jeito né, mas com as folhas gordinhas, mas então das suculentas ali de baixo foi isso, eu separei 5 suculentas que ficam ali embaixo, e 5 suculentas aqui do telhado, tem muita suculenta bonitinha por aqui, é até difícil escolher só 5, mas a primeira dela é então o Graptopetalum Super Boom, que está uma gracinha desse que eu coloquei aqui em cima, no geral né, as suculentas mudaram bastante, já todo vídeo eu falo isso, mas as suculentas mudaram bastante, depois que eu passei elas aqui para cima, e o Super Boom foi uma delas, ele estava recuperando né, dos ácaros, e mudou assim, muito, 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 ele estava sem coloração nenhuma, e agora já está ficando da cor do vasinho né, já falei aqui várias vezes também, que eu comprei esse vasinho de cerâmica, especialmente para plantar, meu Super Boom, e agora esse vaso está ficando uma gracinha, estou apaixonada por como ele está, essas mudinhas estão se desenvolvendo muito ultimamente, e não tinha como eu não mostrar essas mudinhas de Super Boom né, então essa daqui foi a primeira suculenta daqui de cima, que eu separei para mostrar para vocês, E a próxima suculenta, ó pertinho aqui do Super Boom, é esse vaso de Sedum Clavatum, que está uma gracinha também, como eu falei né, as suculentas aqui de cima tomaram chuva, então elas estão aí com agulha no miolo, nesse vaso tem algumas rosetinhas de Sedum Clavatum, está faltando um ali no meio, porque eu cortei recentemente uma mudinha daqui, e falando em Sedum Clavatum, eu até vi, tem essa roseta aqui que está saindo haste floral, então esse meu vai florir pela segunda vez, mas vai ser a primeira vez que eu vou ver as florzinhas dele, porque da outra vez eu cortei a haste floral, antes de abrir as flores, para mim fazer mudinhas dele, inclusive assim como a Graptovera Super Primavera, essa é outra suculenta que faz tempo que eu falo que eu vou replantar, vou plantar num vasinho maior, numa cuia assim, com bastante espaço para ele encher, mas eu fico sem coragem de mexer, porque é outra suculenta que eu acho que está super fofinha, e a próxima aqui pertinho também, é a Graptovera Lulu, que essa sim estava cheinha de água no miolo, olha só, ela está apontada aqui nesse vasinho número 10 de plástico, que eu acho muito fofo, e mesmo sendo uma híbrida da Laui, que é uma suculenta mais sensível para ficar no tempo, eu estou vendo se dá para adaptar ela no tempo, e por enquanto essa daqui está indo super bem, foi a primeira vez que ela tomou chuva, mas olha só que linda que ela é, desde que eu coloquei esse vasinho de Graptovera Lulu aqui em cima, eu já notei ela bem mais compacta, e ela já se desenvolveu bem também, então acho que vai dar para adaptar ela assim aqui em cima, só não sei quando começar a chover muito aqui, como é que vai ser, mas por enquanto ela está indo muito bem, então, indo agora para a penúltima suculenta aqui de cima, é essa Belezura aqui, que é uma híbrida, que é Véria, Fiona Lilacina, essa suculenta está muito bonita, acho que foi uma das suculentas que eu mais me surpreendi, depois que eu passei aqui para cima, porque ela está muito compacta, ela está com as bordinhas das folhas, muito coloridinhas, alguém até comentou aqui, em um dos meus últimos vídeos, pedindo para eu mostrar as suculentas com as bordinhas, e as pontinhas das folhas coloridas, e esse vídeo vai sair, mas essa é uma suculenta que está assim, muito bonita, estou curiosa para ver qual que vai ser a cor das florzinhas dela, mas essa é uma suculenta que está muito bonitinha, muito compacta, estou postando ela bastante ultimamente no Instagram, é uma pena que no Instagram, a qualidade não fica tão boa, não dá para vocês terem tanto noção das cores das suculentas, que nem aqui no YouTube, e indo agora então, para a última suculenta desse vídeo, que é outra que também está muito bonita ultimamente, eu coloquei ela faz pouco tempo, aqui em cima do telhado, acho que eu nem cheguei a mostrar para vocês, mas é a Echeveria lia, que como eu sempre falo, não sei se realmente é, mas pelo que eu pesquisei, é uma híbrida de Echeveria lilacina, assim como a suculenta que eu acabei de mostrar para vocês, mas essa daqui está muito bonita, também é uma suculenta que estava cheinha de água no miolo, a haste floral dela inclusive já se desenvolveu bastante, e para quem pergunta se eu faço mudas por hastes florais, com essa daqui talvez dê certo, porque ela é uma haste mais grossinha, essa em si é uma suculenta que é maior que as minhas outras Echeverias, que é a maioria das minhas Echeverias, mas então a Echeveria lia foi a última suculenta desse vídeo, é uma suculenta muito bonita, eu passei ela aqui para cima para ela ficar mais compacta, tomar um pouquinho mais de sol, mas não sei se vai dar para ela ficar aqui em cima, quando comecei a primavera que aqui é bem quente, chove muito, mas por enquanto ela está ficando aqui, está bem bonita, mas então foi isso gente, essas foram as suculentas que eu escolhi para o top 10, como eu sempre falo né, não é uma tarefa fácil, porque teriam muitas outras suculentas para mostrar por aqui, mas comenta aí uma suculenta que você achou que está muito bonita também, esse foi o vídeo de hoje, e te espero no próximo vídeo.